Eu costumo dizer o seguinte, que numa eleição, nós somos convidados a participar do processo eleitoral. Mas, você decide se quer ou não participar desse processo. Uma coisa eu garanto a você, teremos 19 vereadores na Câmara Municipal em 2025. E teremos um prefeito na Prefeitura Municipal de Caxias. Mas, se você não quer participar desse processo, fique tranquilo. Outras pessoas vão participar por você. Agora, se você se importa com a cidade, se você quer ver melhorias na cidade acontecendo, se você quer que a sua rua melhore, que a iluminação, que a saúde, ou seja, que a cultura, que o meio ambiente, que o trânsito, que dentre outras áreas, melhorem na cidade. Se você se interessa pela cidade, você é um cidadão e uma cidadã ativos na cidade de Caxias. Então, você participa das eleições e decide, principalmente, votando nas eleições. Mas, não é qualquer voto. O voto, ele precisa ser consciente. E uma candidatura, ela existe exatamente para propor a cada um de vocês essa possibilidade de escolha. E aí, você, o que vai avaliar? Você vai avaliar quem está propondo mais e melhor pela cidade. E aquela candidatura que mais propõe, que mais apresenta soluções, pode ser, sim, a sua candidatura a vereador na cidade de Caxias. E eu estou propondo, estou me propondo, avalie cada candidato. E aí, você, o que vai avaliar?